Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Glemes tem aqui... Na Estrada com os Profis E hoje a aula vai ser, ó, um top! Hoje nós vamos falar de sistemas massa-mola e pêndulo simples Então, solta a vinheta! Então olha que legal moçada, a primeira situação que nós vamos analisar Quanto ao movimento harmônico simples, o MHS É o sistema conhecido como sistema massa-mola, tá? Ou seja, é um corpo preso a uma mola Onde eu vou esticar ou comprimir a mola, tanto faz E vou soltar, não tem atrito, não tem sistemas de dissipação de energia E esse corpo vai começar a oscilar de um lado para o outro Ou seja, vou soltar aqui na posição de mais A, que é a minha amplitude Não esqueça que essa amplitude, neste caso, refere-se exatamente à deformação da mola E no momento que eu soltar, esse corpo vai, devido à força elástica A força restauradora do movimento, neste caso, refere-se justamente à força elástica Que vai puxar esse corpo para a posição de equilíbrio Ele vai passar pelo zero E a partir do zero aí a mola faz uma força contrária Que continua sendo a força restauradora Mas aí o corpo vai começar a ser freado Porque aqui a mola acelera o corpo para puxar ele em direção ao zero E a partir daqui a mola começa a ser comprimida Ou seja, a partir daqui a mola faz uma força contrária ao seu movimento E esse corpo vai ficar oscilando de um lado para o outro De um lado para o outro Assim como nós vimos o círculo trigonométrico A bolinha indo e voltando, indo e voltando É esse movimento que esse corpo vai fazer Bom, a primeira situação que nós temos que saber dos temas da mola É quanto o seu período O que é o período? É o tempo, lembra lá do movimento circular Ah, professor, eu não lembro Então volta na playlist de física aqui Lá na parte da cinemática E tem uma aula sobre movimento circular uniforme, MCU Dá uma olhadinha, moçada Mas o período é o tempo que demora para uma solução completa Ou seja, soltei o corpo daqui É o tempo que ele demora para passar pelo zero Chegar no menos A Voltar, passar pelo zero E chegar no mais A novamente Ou seja, é o tempo que ele demora para fazer um ciclo completo Sai de um ponto, vai até o final e volta neste ponto No caso do sistema massa-mola Para nós determinarmos este período Você vai utilizar Período é igual a 2π raiz de m sobre k Onde m é a massa do corpo E o k é a constante elástica da mola Então nós vamos utilizar esta equação Para calcular o período do sistema massa-mola Correto? Bom, o que eu vou chamar a atenção de vocês é uma coisa A massa, moçada Você vai utilizar, não esqueça Em quilogramas Cuidado quanto a isso A constante elástica da mola vai estar em newton por metro Que é esse k aqui E aí você acha o seu período Não esqueça que o período é o tempo para uma solução completa O seu período, consequentemente, estará em segundos Ah, professor, mas ele pediu a frequência Bom, a frequência, moçada Você não precisa de uma nova equação A partir do momento que você acha o período Você não vai esquecer que a frequência é o inverso do período Então é só você lembrar da equação do período Período é igual a 2π raiz de m sobre k Onde m é a massa O k é a constante elástica da mola E se ele pedir para você a frequência Refere-se exatamente ao inverso do período Estamos entendidos? Agora, o que acontece? Eu quero que você entenda que o movimento harmônico simples Nesse caso, a sua aplicabilidade está no sistema massa-mola Ele é um sistema de conservação de energia Então, primeiro, a gente analisa a parte cinemática Que vocês já assistiram a aula Sobre o movimento, a projeção do movimento circular no diâmetro Com as equações do MHS E agora, a gente analisa o período Que é o tempo de uma instalação completa E a parte da energia Então, vou fazer o seguinte Eu vou sair um pouquinho da imagem Se você quiser dar um pause no vídeo Ou dar um print na tela Essa é a hora Porque agora a gente vai analisar A partir do momento que você descobre o período Nós vamos analisar quanto a parte da energia Que está envolvida na situação Então, bora lá Então, quando trata-se da energia mecânica do sistema massa-mola Bom, independente da situação Não esqueça que a energia mecânica Ela é dada pela soma da energia cinética Mais a energia potencial Ok? Energia mecânica é a cinética mais a potencial Mas, como no movimento harmônico simples Nosso MHS tem a massa-mola O sistema é conservativo Professor, não tem atrito? Não O movimento harmônico simples Não tem trabalho de forças dissipativas Ou seja, a nossa energia mecânica Que é dada pela soma da energia cinética Mais a potencial Ela é constante Então, pediu a energia mecânica Você vai somar a energia cinética Mais a energia potencial Porém, agora nós vamos analisar Quanto ao movimento do sistema massa-mola Não esqueça que nas extremidades Ou seja, nestas posições mais A e menos A É o ponto onde ocorre a inversão Do sentido do movimento Ou seja, ele vai, ele para Ele volta, acelera, freia, para Então, nas extremidades É o ponto em que a velocidade vale zero Ou seja, se a velocidade vale zero Você sabe que nos pontos mais A e menos A A energia cinética também vai valer zero Isto quer dizer Que só vai ter energia potencial Então, nas extremidades Nesses pontos Que é o ponto da amplitude máxima Tanto na parte positiva Quanto na parte negativa Você não vai esquecer Que é o momento que inverte o sentido do movimento Então, a energia cinética é zero Mas, em contrapartida A energia potencial é máxima E aí, a partir do momento que eu solto O que vai acontecendo? Vai diminuindo a deformação na mola Quer dizer que vai diminuindo a energia potencial Mas, em contrapartida Ele vai ficando mais rápido Ele vai acelerando Então, vai aumentando a energia cinética Então, existe uma transformação Da potencial elástica Em energia cinética Quando ele passa pela posição zero Você vai tomar um pouquinho de cuidado Porque na posição zero A energia potencial vale zero E a energia cinética É máxima É o ponto zero É o ponto onde o corpo vai ter maior velocidade Então, no momento que eu solto Ele vai acelerando Ele vai acelerando E nesse ponto É o ponto que a velocidade do corpo é máxima Ou seja, se a velocidade é máxima A energia cinética também vai ser máxima Em contrapartida, a potencial é zero Então, na verdade, o que aconteceu? Houve uma transformação Toda a energia potencial que tinha aqui Se transformou em cinética aqui E continua Aí, quando ele vai comprimindo a mola novamente Ele vai freando, 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 freando Até parar Aí, toda a energia cinética Se transforma novamente em potencial Então, nesta extremidade A energia potencial Também passa a ser máxima Porque a cinética é zero E a todo momento ocorre essa transformação de energia Potencial em cinética Cinética em potencial Na volta Potencial em cinética Cinética em potencial E assim por diante A hora que você vai calcular a energia mecânica Bom Quando você vai calcular a energia mecânica do sistema Moçada, você tem que ser esperto Para você não precisar trabalhar à toa Você vai falar assim Ah, professor A energia mecânica Não esqueça que ela tem que ser constante Porque o sistema é sistema de conservação de energia Então, independente de onde eu vou calcular a energia mecânica Se vai ser aqui Se vai ser aqui Se vai ser aqui Se vai ser aqui no meio Se vai ser em qualquer ponto No momento que eu calcular a energia mecânica Ela sempre vai ser o mesmo valor em qualquer ponto Porque ela é constante Então, por exemplo Ah, professor, então eu quero calcular a energia mecânica nesse ponto Tá, mas você entende Que a energia mecânica nesse ponto É igual à energia mecânica nesse ponto Que é igual à energia mecânica nesse ponto Então não vai fazer diferença aonde eu vou calcular Vai fazer diferença a maneira que eu vou calcular Por quê? Pois já que a energia mecânica é constante em qualquer ponto Por que eu vou calcular a energia mecânica nesse ponto aqui? Ah, professor, porque tanto faz, né? Tanto faz Mas nesse ponto aqui, ó Aqui ele tem só potencial A cinética é zero Quando chega, passa por esse ponto aqui Que eu não sei Andou uma certa distância Ele vai ter tanto potencial Porque ainda tem deformação na mola Mas ele vai ter cinética nesse ponto também Então, pra você calcular a energia mecânica nesse ponto Você vai ter que calcular a energia cinética Você vai ter que calcular a energia potencial E somar as duas É mais trabalhoso você fazer isso Então, sabe aonde que eu vou calcular a energia mecânica? Ou na posição mais A Ou na posição menos A Porque se eu calcular a energia mecânica Nas posições mais A ou menos A Eu sei que a energia cinética vale zero E se a energia cinética vale zero A energia mecânica vai ser igual Apenas a energia potencial Já que a cinética vale zero Isso quer dizer que vai facilitar a minha vida Eu calcular a energia mecânica Nas extremidades desse movimento Já que tanto faz, né? Porque a energia mecânica é constante Então, tanto faz aonde eu calculo Então, eu vou procurar um jeito que seja mais fácil Ah, professor, mas não é mais fácil calcular no meio? Também No meio a potencial é zero Mas nem sempre você vai ter a velocidade Então, quando você pega para calcular aqui nas extremidades A cinética é zero E a potencial é máxima E para calcular a energia potencial É bem fácil Então, quer dizer que a energia mecânica Desse sistema massa-mola Na extremidade é igual a potencial E como que eu calculo a potencial mesmo? K vezes x quadrado sobre 2 Não é assim a energia potencial? Porém, neste sistema massa-mola Nós teremos que nesta extremidade Olha só como vai ficar bacana e vai ficar fácil A energia mecânica será K vezes O x é a deformação na mola É quanto eu estiquei a mola A partir da posição de equilíbrio A partir do zero A partir do zero Ou para cá Ou para cá A deformação na mola x Equivale exatamente à amplitude do meu movimento Então, está aqui Para você calcular a energia mecânica Você não vai precisar somar a cinética com a potencial É simplesmente fazer K Que é a constante elástica da mola Vezes a amplitude ao quadrado Dividido por 2 E desta maneira Você calculou a energia mecânica Do seu sistema massa-mola Que fica muito mais fácil Porque daí assim Se ele perguntar Quanto vale a energia mecânica nesse ponto? Você não precisa calcular nesse ponto Faz assim Fiz a conta Deu quanto? Deu 200 Ah, então a energia mecânica Aqui vale 200 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 Porque a energia mecânica Ela é constante O que ele pode colocar para você É o seguinte Esse corpo está na posição mais A E ele vem se movimentando Movimentando E vai passando por várias posições Não esqueça que aqui Nós podemos colocar o eixo x da matemática E ele vai por várias posições x Desde a posição mais A Até chegar no zero E aqui é o x negativo Correto? Logicamente, como eu falei para vocês Quando eu solto esse corpo O que acontece? A energia potencial vai se transformando em energia cinética E logicamente nós teremos um ponto aqui no meio Que a energia potencial e cinética Elas vão assumir o mesmo valor Tipo assim Neste ponto aqui A potencial máxima No caso, supomos que vale 200 joules E a cinética vale zero Então se a potencial vale 200 A cinética vale zero Olha o que eu soltar No momento que essa potencial Passa a ser 150 A cinética passa a ser 50 Porque se aqui era 200 E diminuiu para 150 O que aconteceu com esse 50 que diminuiu? Passou para a cinética A partir do momento que aqui Passar a ser 120 A potencial A cinética vai ser 80 A partir do momento que a cinética vai ser 100 A potencial vai ser 100 também Então vai ter um ponto Aqui E aqui também Que a cinética e potencial terão o mesmo valor E será que esse ponto Vai ser bem no meio desta trajetória? Será? Ah, professor Acho que vai Vamos fazer a conta Como? Então Nós vamos determinar A posição X A posição X Para que a energia cinética Seja igual a energia potencial Correto? Nós teremos uma posição X Aonde a energia cinética Ela vai assumir um valor Igual a energia potencial E como que nós vamos determinar isso? Bom Vamos partir da energia mecânica Porque a energia mecânica é aquela que é constante Ela sempre tem o mesmo valor Eu sei Que a energia mecânica Ela é a energia cinética Mais a energia potencial Estamos entendidos? A mecânica é a cinética mais a potencial Mas não esqueça que você já sabe calcular a mecânica K ao quadrado sobre 2 Então eu vou substituir A energia mecânica K vezes ao quadrado sobre 2 Igual A energia cinética Mas espera lá Você não quer a posição Que a energia cinética Seja igual a potencial? Então essa cinética Vai ser igual a potencial Então vai ficar a energia potencial Mais energia potencial Já que vamos ser iguais Não vai fazer diferença Logo K Vezes ao quadrado sobre 2 Que é a mecânica Energia potencial Mais energia potencial Já que são iguais Vai ser duas vezes a energia potencial Mas como que nós calculamos A energia potencial Elástica mesmo? K X quadrado Sobre 2 E olha só o que que acontece Olha só o que que acontece Simplifico o 2 com o 2 Simplifico o K Com o K Sobrou X quadrado Igual a A Ao quadrado Sobre 2 Isso quer dizer Que a posição X Aonde a energia cinética E potencial Serão iguais Vai ser Vamos terminar essa continha aqui Como professor? Bom Para esse quadrado Eu passo uma raiz Quem que eu posso tirar da raiz? O A Então nós teremos Que isso vai ficar igual a A O 2 eu não posso tirar da raiz Tem que ficar a raiz de 2 Se eu racionalizar E quando eu tirei o A da raiz Não esqueça Que é mais ou menos Quando você tira o número da raiz Ele é positivo ou negativo E aí Nós teremos que o nosso X A posição X é a posição Tanto na parte positiva Quanto na parte negativa Onde a energia cinética Vai ser igual a potencial Será Mais ou menos Se eu racionalizar isso daqui Vai dar A Raiz de 2 Sobre 2 Então não vai ser bem no meio A posição X Não vai ser no A Divididos por 2 Está vendo? Vai ser Raiz de 2 E aproximadamente 1,4 Divididos por 2 Vai ser 0,7 Então vai ser Não vai ser bem no 0,5 Bem no meio Vai ser no 0,7 Vai ser um pouquinho mais para cá Tanto na parte positiva Quanto na parte negativa Ok? Estamos entendidos? Eu vou sair da imagem Se você quiser aí Dar um print Dar um pause nesse vídeo Dar um print Uma foto da tela do seu computador Essa é a hora Top Bora lá Então olha só moçada O pêndulo simples Já diz o nome Ele é mais simples Mais direto Em algumas situações Seria você pegar um objeto Preso a um fio Um fio com um comprimento L Levantar da sua posição de equilíbrio No ponto mais baixo Levantá-lo até aquele ponto Onde eu vou chamar esse ponto de mais A E soltá-lo Ele vai ficar Badalando É um badalo Que badala para lá E badala para cá Entre as posições Mais A e menos A Mais A e menos A E vai ficar indo e voltando Bom Antes de mais nada Para que a gente possa fazer Algumas aproximações bacanas Sem ter muitos erros Este ângulo de abertura Que é o ângulo teta Nós vamos analisar Para pequenos ângulos No máximo Até no máximo Aprocedivamente 10 graus Justamente para que a gente possa fazer Algumas aproximações E conseguir fazer um estudo bem legal Bom Antes de mais nada A primeira coisa que eu já coloco É o período Assim como nós tínhamos Tem a nossa mola Este período Do pêndulo Simples Mesma coisa O que é o período É o tempo que demora Para uma oscilação É o tempo que demora Para sair de um ponto Ir até outro ponto E voltar Ao ponto que eu soltei Então olha só Se eu levantei Ele até o ponto mais A Soltei O período É o tempo que ele demora Para ir até lá E voltar novamente Cuidado moçada A galera acaba esquecendo Ele vai falar assim Ah O objeto demora Um segundo Até chegar no zero Qual que é o período O cara me responde 2 Se ele demora Um segundo Para chegar no zero Quer dizer que o período É o tempo que ele vai demorar Para chegar aqui de novo Então ele demora Um segundo Para chegar aqui Mais um Para chegar lá Já são dois Mais um Para voltar até aqui Já são três Mais um Para chegar aqui Já são quatro Então o período Você vai ter que pensar É o tempo que ele demora Para sair do ponto Que eu soltei E ir e voltar Até onde que eu soltei Novamente E para calcular Esse período Será igual a 2π Raiz de L Sobre G Onde G É a aceleração Da gravidade Então Então é assim Que nós calculamos O período O L É o comprimento Do fio Que eu vou colocar Aqui pequenininho Que você não vai esquecer Que você vai deixar Em metros E o G É a aceleração Da gravidade Então inclusive É um experimento Pêndulo simples Que eu consigo determinar Por exemplo A aceleração Da gravidade Eu pego um cronômetro Eu pego um pêndulo Levanto ele Da sua posição Do equilíbrio Na hora que eu soltar Eu solto o cronômetro E vejo o tempo Que ele demora Para ir Ou para voltar E com esse tempo Que é o período Eu consigo achar A aceleração Da gravidade Não esquecendo Não esquecendo Que a frequência É o inverso Do período Então você não precisa Decorar outra equação Que a frequência Seria o inverso De tudo isso 1 sobre 2π Que multiplica A raiz de G sobre L Mas não precisa Se você sabe calcular O período A frequência É o inverso Dessa situação E aí você pode Analisar pelo mesmo Sistema de conservação De energia Só que aqui Moçada Eu quero que você Preste atenção Com uma situação Aqui Nós teremos Uma certa altura Então Neste ponto É o ponto Que ele inverte O sentido do movimento Que a velocidade É zero Então você não esqueça Que nas posições Mais A E menos A Nas posições Mais A E menos A A velocidade É zero Ou seja A energia cinética Vale zero Em contrapartida Nestas posições A energia potencial É máxima É o ponto Que ele vai encontrar A maior altura Nesse ponto O ponto Que ele inverte O sentido do movimento A sua velocidade É zero Consequentemente A sua energia cinética Também vai ser zero Ó O A É top Agora Na posição Zero Não esqueça Que na posição Que é o X É igual a zero Você tem que a sua energia Potencial Vale zero Isso quer dizer Porque ele perde Toda a altura Que ele tinha Que é potencial Gravitacional Chega nesse ponto E não tem mais altura Então a potencial Vale zero Em contrapartida A energia cinética Passa a ser Máxima E você vai utilizar Novamente O sistema De conservação De energia A energia potencial Gravitacional Se transformou Em cinética A cinética Em potencial Gravitacional E assim Sucessivamente O pêndulo Ele costuma ser Um pouquinho mais fácil Só tome cuidado Que é muito comum Que em provas de vestibular Quanto ao período Ele dá Ah Diminuindo o comprimento E perceba Uma situação bem importante Olha só Que o período Não depende da amplitude Ou seja Do ângulo Que você abre Aqui tá Não depende Dessa amplitude Então se eu pegar Um pêndulo E levantar ele Pegar um pêndulo E levantar ele Pouquinho E soltar Ele demora Um certo tempo Se eu pegar Esse mesmo pêndulo E levantar mais Ele vai demorar Exatamente O mesmo tempo Não depende Da amplitude É só você lembrar Da equação Período igual a 2π Raiz de L Sobre G Eu vou sair um pouquinho Da imagem Pra você dar um print Na tela Dar um pause no vídeo Tirar uma foto E é isto aí E espero Que você tenha gostado Dessa aula Moçada Extremamente importante Situações de movimento Harmônico simples Principalmente Sistema Massa Mola E pêndulo simples E se vocês tiverem Qualquer dúvida Vocês já sabem Onde me encontrar Já sei professor Sim Vai lá no Instagram Sim Qual o Instagram Professor aquele Na estrada Com os profs Obrigado pela atenção Moçada Beijo no coração Tchau gente Tchau Tchau Tchau